Projeto de preservação do meio ambiente, projeto aqui da TV Serra Dourada. Você vai conhecer o trabalho de recuperação de nascente em um parque no setor Água Branca, na capital. Mariana Távora e Anderson Tiquim mostram pra gente. O Parque Municipal Pedro Saloimã, no setor Água Branca, está sendo foco de uma ação importante da Agência Municipal do Meio Ambiente na recuperação de áreas verdes que foram degradadas nos últimos anos. Aqui sobrevive com muita dificuldade uma nascente importante para o abastecimento de Goiânia. Ela está aqui lutando para sobreviver e dentro desse processo nosso de recuperação das nascentes, dentro do nosso programa, houve aí o processo de reintegração de posse dessa área invadida. Então teve aqui a demolição já de algumas casas, está faltando uma última casa que está dentro dessa área da mina. Funcionários da Prefeitura trabalham para a retirada dessa última casa, que fica a cerca de 100 metros da nascente, o que é proibido por lei. Mas ao longo dos mais de 300 mil metros quadrados do parque, todas as edificações serão retiradas para a recuperação do local. A área está recebendo a limpeza e plantio de árvores que são essenciais para a recuperação da nascente. A importância é justamente a proteção desse solo aqui, para que ele não sofra com erosões e etc. Ele vai manter a umidade, que é uma característica de um solo brejoso. Estudantes da região já estiveram aqui no parque fazendo o plantio de algumas mudas e hoje vieram ver de perto o resultado do trabalho desenvolvido por eles com a ama e também plantar mais árvores. Eu estou aqui com a Bianca e com a arvorezinha dela. Ela plantou essa muda e agora ela já está grande, né Bianca? Ela está grande mesmo. Ela era desse tamanho assim, quando eu plantei ela. Nossa, e já está muito grande. É. Está orgulhosa disso? Estou e muito. Muito mais que limpar e plantar o projeto de recuperação de nascentes, uma parceria da ama com a TV Serra Dourada leva a educação ambiental, conscientização para todas as gerações. Uma forma de alertar sobre a importância de preservar nossas riquezas naturais. Esse trabalho que a ama tem desenvolvido com a TV Serra Dourada, ele tem trago aqui resultados fantásticos aqui para essa área. E uma delas já é essa limpeza integral, essa reintegração de posse desse terreno, para garantir a vida, garantir a qualidade do meio ambiente aqui nesse local. E aí E aí Amém.